Passa a mão na minha botinha, me deixando estigada, cochichar no meu ouvido Pop na batida, na base e na voz Passa a mão na minha botinha, me deixando estigada, cochichar no meu ouvido Eu gosto quando tu gosta, baratinho e rolo doido Me chamando pelo fogo de jackpop e seu cachorro Hoje é comodade, eu boto com pressão Bato na bunda dela, ela me chama de mozão De dia quer carinho, de noite quer compressão Passa a mão na minha botinha, me deixando estigada, cochichar no meu ouvido Que hoje nem sorride, vai, vai, vai Me fode, me fode, não para Vai DJ, vai, vai, me fode, me fode, não para Dá carinho de manhã à noite, é sorride, para Vai, vai, me fode, me fode, não para Me fode, me fode, não para Bato na bunda dela, ela me chama de mozão De dia quer carinho, de noite quer compressão Tô passando na boquinha, me chamam esse drabio Aconchechar no meu ouvido que a gente ensurra de vara Vai, vai, me fode, me fode, não para Vai, DJ, vai, vai, me fode, me fode, não para Dá carinho de manhã à noite, eu ensurra de vara Vai, vai, me fode, me fode, não para Me fode, me fode, não para O, 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 o DJ Pop Cê só tá lançando pra esse lado, hein, cachorro